No vídeo de hoje, eu vou começar assim, no baque, gente, que eu vi no site lá, foi 1180, se não me engano, e eu amei também. Eu não paro, né? Olha só, vou organizar meu coach agora. Oi, meus amores, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, galera? Hoje é Natal, Feliz Natal pra você e pra sua família, que essa data seja uma data repleta de bênçãos na vida de vocês e que todos nós possamos saber o verdadeiro significado dessa data. Não sei que a gente comemora de um jeito, só que o significado é outro, mas Feliz Natal pra vocês. E hoje é segunda-feira, né? Gente, acordamos, fomos arrumar a casa, porque minha casa tava assim, uma bagunça, uma bagunça. Vocês viram onde que eu cortei essa franja, né? Eu tô ainda me adaptando com ela. Minha casa parecia que tinha passado um furacão aqui dentro. Hoje eu vim mostrar pra vocês as coisas, o meu presente de Natal, né, que eu não mostrei ontem, que eu tinha ganhado e acabou que eu não mostrei ontem. Então, vamos lá. Já vou começar, assim, no baque, gente. Eu ganhei o ídolo ali. Gente, eu tava doida com esse perfume. Na verdade, eu tava em dúvida entre o esse e o Chanel Mademoiselle. Só que na loja que eu comprei, a gente foi lá na Macy's, tinha. Eu ia pegar o Chanel. Aí, só que não aparecia nenhuma vendedora, porque lá ficam, tipo, os... Como é que fala, gente? Os de cada marca e a mulher que tava lá, que vendia o da Chanel, não aparecia. Aí a gente ficou lá um tempão, falei, ah, vamos numa outra loja daqui, é só de perfume. Cheguei lá pra comprar. Quando cheguei lá, pedi o Chanel, mas o Mademoiselle, a mulher... Ou o cara falou assim, a mulher tá acabando de levar o último. Natal também tava cheio. Aí eu tava em dúvida entre os dois, né? Eu falei, ah, não. Então, quer dizer que é pra eu levar o ídolo. O da Lancôme. Ai, gente, ele é perfeito esse perfume, assim, sério. Ele é tudo. E eu peguei esse, que é o maior, de 100ml 3.4. E, assim, vai ser um perfume pra eu usar só... De ocasiões especiais. Hoje é uma ocasião especial, né? Hoje é, hoje é Natal. Vou passar só um pouquinho aqui. Só porque ele é muito bom. Muito, muito bom. Ó, aí eu peguei ele, meu xodózinho, de agora em diante. Foi... É meu presente, mas eu sei o preço, porque eu fui lá comprar junto, né? Mas ele foi 130 dólares. É barato, gente, aqui, né? Porque esse perfume no Brasil, ele é mais de mil, tá? Um dia eu vi no site lá, foi 1180, se eu não me engano. Então, ele é bem caro. Porque esse é o maior, né? Tem os tamanhos menores. Vou até colocar ele aqui, para os meus perfumes. Depois eu tiro ele da caixinha. Tá. Daí, eu cheguei lá, eu vi essa bolsa aqui. Eu queria muito uma bolsa dessas, assim, de usar aqui debaixo do braço. Vou mostrar para vocês. Olha, gente. Que linda. Eu queria muito uma bolsinha, assim. Aí, tinha essa daqui lá. Eu falei assim, já que o gato ofereceu, né? Vou pegar. Peguei ela. Provavelmente, eu vou usar mais sem essa alça aqui dourada. Vou colocar essa alcinha para dentro. Vou usar ela mais assim. Mas ela, linda. Linda, linda. E ela também foi bem baratinha. Foi 16,99. Aí, eu estava precisando de pincel. Porque eu vou trocar uns pincéis. Eu peguei esse kit aqui de pincel. Que foi muito barato também. 7,99. E peguei. Que eu vou até passar agora. Eu estou sem nada no meu rosto. Só lavei. Fiz skincare. Mas eu vou passar um blushzinho. Olha, eu peguei esse pack aqui com blush. Tem três cores. E eu amei também. Vou passar só um pouquinho. Só para dar uma... Uma corzinha assim. Eu peguei um pouco de... Não, peguei demais agora. Nossa, gente. Esse daqui faz zero pigmentação. Muito pouquinho. Deixa eu ver o do meio. Não gostei da pigmentação. Ah, tá. Ah, tá. Tenti. Que ele é menos. Ah, gostei da corzinha desse. Só que ele é bem pouco pigmentado. Bem pouquinho mesmo. Só para dar uma coradinha na pele mesmo. E foi isso, gente. Meus presentinhos de Natal. Que a gente foi visitar ontem. Meu quarto, gente. Meu código. Tá assim. Meu vergonha. Não tenho nem coragem de mostrar para vocês. Tá uma bagunça. Minha penteadeira tá uma bagunça. Ai, credo. Mas, enfim. É isso. Então, bora para mais um vídeo. Meus amigos. Deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue no Instagram também, que é rubicarineolive96. Bora para mais um. Gente, estava aqui fazendo o almoço. Fiz um prato francês hoje. Restô d'Onté. Vou dar a receita. Restô d'Onté. Um prato típico francês. Deixa eu mostrar para vocês. Restô d'Onté. A gente, salmão, que a gente teve ontem. Esse camarão, molho branco. Salada eu fiz. Creme de milho. Delícia. Arroz. Peguei o frango que tinha sobrado. Coloquei mais batatinha. Fiz um caldo. Olha para você ver. E é isso, nossa comida. Eu já tirei tudo da Lili. Depois eu vou amassar a batatinha. Coloquei um pouquinho de arroz no pano. Frango. Depois eu vou amassar tudo. E agora foi dormir. Olha, gente. Que delícia. Nem parece que é Restô d'Onté. Está muito bom. Nossa, mas nossa comida é ontem. Olha. As meninas estão de parabéns. Porque, gente, ficou muito bom. Ficou muito gostoso mesmo. E hoje vai ser assim, gente. Lavando roupa. Nós almoçamos. Cozinha já está uma bagunça de novo. Vou limpar. O Cleito foi ali carregar o cartão. Para a gente poder lavar roupa. Porque, nossa, tem tanta roupa. E amanhã... Acho que a Alice acordou. Amanhã eu tenho... Dá para olhar minha agenda. Porque eu acho que amanhã eu atendo o dia inteiro. Eu disse que eu iria passar o dia lavando roupa, né? O ponto de roupa que tem aqui dentro. Para poder secar. Isso aqui já está tudo seco. Limpa. Aqui tem uma... Cheio de roupa secando. Cheirei a daqui. Agora. E aqui tem uma terminando. Agora... É dobrar. Nossa, gente. Odeio dobrar roupa. É a parte mais chata para mim. Dobrar a tal da roupa. Gente, eu não paro, né? Olha só. Vou organizar meu closet agora. Estou aqui organizando minha penteadeira. Estou gravando lá para o TikTok. Estou gravando bastante coisa lá, tá? Já falei isso várias vezes com vocês. Então, vocês fiquem por lá. Aí eu comprei essas divisórias aqui, ó. Não sei se eu mostrei em algum vlog. Na Target. Para eu poder organizar as coisas. Daí ficou bom. Gostei. E comprei a continha certinha. Que daí eu consigo colocar essas outras coisas aqui. É... Eu acho que vou ter que comprar só mais uma. Só para trocar essa daqui que está muito feia. Mas está assim. Organizei isso daqui. Daí agora eu vou organizar aqui. Os outros lados. E eu também estava organizando o... Aqui no banheiro. Deixa eu acender aqui. Ah, tá. Estou organizando aqui os remédios. Coloquei aqui. Produtos de cabelo que tem aqui. As coisas. Aqui também. As toalhas também. Estou organizando esse lado aqui também. Do closet do banheiro. Nesse meio tempo também. Dobrei as roupas aqui. E tem mais roupa. Bastante roupa. Na verdade secando. O Cleito vai lá pegar. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa... Essas roupas de verão daqui. Ocupar e desocupar espaçado. Vou colocar dentro das caixas. Daquelas caixas pretas de plástico. Ó. Essas coisas que eu não vou usar agora. Eu na verdade acho que vou fazer um bazarzão. Não sei lá o que eu faço. Mas essas coisas aqui. Eu vou tirar tudo de verão. Porque eu não vou usar agora. Não faz sentido ficar aqui. Então deixa eu continuar toda a minha função. Organizei toda a penteadeira. Olha. Tá uma bagunça aqui, gente. Organizei tudo. Ficou bem limpinho. Os perfumes aqui. Usei essa caixinha aqui onde eu deixava os perfumes. Achei que ficou melhor assim. Porque me deu mais espaço. Coloquei os meus óculos. E aqui agora. Eu tô organizando aqui, ó. Vou arrumar um pouco. Mas eu vou ter que parar. Pedir o coelho pra limpar a cozinha. Pra fazer junto. Enquanto ele limpa eu vou colocando aqui. Aí aqui eu tô colocando minhas bolsas. Ó. Legalzinho, né? E vou ver o que que eu faço por aqui. Porque tem... Cara, tem muita roupa. Tem roupa demais, gente. Acho que eu vou colocar os sapatos. Não, vou ter que pôr os sapatos no chão mesmo. Porque daí eu coloco... Colocou algumas roupas aqui em cima. Vou ver. Acordei, gente. Que mãe. Que mãe. O Cleit aprendeu a conversar com essa Siri. Que misericórdia. A vida dele agora é conversar com a atual da Siri. A Licinha tá aqui, ó. Troquei a penteadora de lugar. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que ficou melhor. Aqui, ó. Nesse canto aqui. Perto onde tá a cama. Gente, não repara. Eu não vou mexer com essas roupas. Só vou aguardar as que eu dobrei. Mas eu vou dobrar essas aqui amanhã. Eu vou tirar um tempo. Eu vou fazer minha agenda pra ver o que que eu vou fazer amanhã. Eu tenho clientes amanhã. Mas eu vou ver uns tempinhos pra poder conseguir editar minhas coisas. Liliquinha tá ali, ó. Já estou aqui na função janta. Vou fazer um macarrão seco. Tinha sobrado salmão de ontem. Daí eu separei um pouquinho lá já pra mim almoçar amanhã. E vou fazer um espaguete de abobrinha. Vou fazer bastante. Porque eu vou colocar pra mim comer amanhã também. Já vou separar o meu de comer amanhã. Oi, gente. Hoje é dia seguinte. Tirar esse lençol daqui. Que ontem a gente lavou tanta roupa. E aquele lençol tinha ficado todo embolado. Não deu conta de secar na máquina. A gente tende pra ele acabar de secar. Hoje é o dia seguinte. São uma hora da tarde. Eu tô na correria. Porque trabalhando. Cuidando de menina, arrumando casa. E tô passando aqui pra poder encerrar esse vídeo pra vocês. Porque agora eu não vou conseguir gravar mais nada. Hoje é o dia seguinte. Né? Tô fazendo um monte de coisa. E ó. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.